É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda legião do mal Olha o super medo, leva aí, é mais um do verão Tava lá de boa, só na praia, na cadeira, e aí um velho chegou e disse Pô, já fiz tudo quando é tipo de sexo, e eu não sei mais o que fazer, e eu vou te dizer Super me ficou fraco, o pinguim jogou cripto, nipa, leque, lutou e coriga, roubou o laço da mulher maravilha Super me ficou fraco, o pinguim jogou cripto, nipa, leque, lutou e coriga, roubou o laço E aí, vou ligar na justiça toda dominada, agora é só filma sair É hora de dar o cu, hora de... Fode, fode, mulher maravilha, fode, fode, o cu do superman Fode, fode, mulher maravilha, fode, fode, o cu do superman Fode, fode, mulher maravilha, fode...